Meu nome é Naia Alberto Guambi, tenho 22 anos e moro no bairro Luís Cabral. Eu sou empreendedora, eu pratico atividades comerciais, virtuais. Acho que vamos tirar isto aqui do full screen, que acho que não vai aguentar. Está a gravar e está a passar isto aqui. Eu penso que o meu defeito é mesmo ciúme e não gosto de ser substituída. Eu sou solteira. Eu detesto. Eu estou solteira há dois anos. Fui traída. Duramente. Estão todas solteiras há dois anos. A idade também está em dia. A idade, não é? Os produtos, como é que é? De que tipo de namorado tu estás à procura? Vou mesmo começar pela estrutura física. Chocolate, da preferência. Já está a falar com a pessoa. Nesse tempo, estás solteira ou se não dizica, não dizica. Como é que é? Os moçambicanos que tiveram a ver, o que é dizica, não dizica? Ah, dizica deve ser, de certeza, biscados. Solteira e sozinha. Isso é a grande mentira que elas contam. Solteiras e sozinhas. Uma grande mentira. Já fala sério? Já fala sério. Dois anos mesmo? Dois anos. Não acreditem, homens. Contolas como é que é? Não apanhas o controle. A apanhar poeira, tudo mais. Acho que é uma moça arrependida das vibes. Está a tentar se converter, mas ela tem que ter em conta que o corpo já não perdoa. Tem razão, por acaso. O gajo tem razão. Mas é claro. E com quem ele mora? Sozinho. Sozinho? Sim. Sim. Bom. Senhoras, não tenham vergonha. Eu já não sei o que é que aconteceu, porque se estivermos a analisar, de facto, nos anos 90, andavam todas de afro, apanhavam o cabelo assim em pompom, e ali nos princípios de 2000 para 2010 começou-se a utilizar mais postiços. Mas uma coisa eu vos digo. Eu, pelo menos, tenho 36 anos e acredito que muitos vão se identificar homens. O que é que aconteceu a ir a encontros assim? Principalmente com o cabelo apanhado. Eu sei que para vocês, muitas vão pensar. Não. Isso é um penteado que é mesmo só para trabalhar ou para aguentar no dia a dia. Mas isso é um penteado, para mim, pelo menos, um penteado muito admirável e bonito. A mulher africana utilizar para um encontro, para uma saída, para desporto. É um multitasking, basicamente, esse penteado. E eu acho muito atraente e muito bonito. O que é que aconteceu a utilizar esse penteado? Vamos dizer que custa muito. Eu já tive cabelo. E, de facto, é só para quem quer utilizar gel, põe gel para ficar mais bonitinho. Mas põe-se vaselina, fica afro, porque o cabelo já tem a tendência a ficar em afro, e já está. Qual é que é agora que é dificuldade a dizer, ah, por que não, pôr uma peruca é muito mais fácil, pôr uma tissagem. Para já vão demorar muito mais tempo. E, homens, temos que entender que, se vocês querem uma mulher com pouca manutenção, não para dizer que ela é cara, porque eu acho que esse discurso é ridículo dizer que uma mulher é cara e tem uma manutenção muito alta, porque é como se fosse um Ferrari. Não. É uma mulher despendiosa. Vai-vos gastar muito dinheiro. Procurei mulheres que gostam, apesar de terem poucas condições ou tentarem não ser muito despendiosas, gostam-se de arranjar, sabem fazer a própria unha, sabem pintar-se a si mesmas como pequenos produtos. Aí é preciso dinheiro, mas sabem-se pintar com coisas mínimas. Não precisam de ir buscar Mac e outras coisas muito caras. Sabem arranjar o seu próprio cabelo, sabem arranjar o seu próprio pé e fazem isso. É muito importante. Nós começamos a ter mais gosto por mulheres autónomas nesse aspecto. Agora, mulheres que exigem dinheiro para fazer unhas, para fazer não sei o quê, deixem a estar com quem, de facto, as quer fazer essa manutenção e gastar dinheiro. Agora, para a classe trabalhadora, que é a maior parte dos homens que seguem a minha página e consome o meu conteúdo, deixem esse tipo de mulheres ali para aquele cantinho, para o tipo de homem que tem capacidade financeira para tal. E cabeça para tal também, não é? Acho que ela está espantada. Por que é que eu moro sozinho? Não me traz muita segurança. Ele está sozinho? Não me quer. Agora, se tem alguém a mais, eu não sei. Não posso confirmar. Ah, já falou bem. Bom, não vou dizer bonito, não é? Mas é bonito. Os homens não têm tendência a chamar bonito os homens. Ou é pausado, ou então têm tendência a dizer que, como é que é? Pega muitas mulheres. Não, os homens não temos a condição de, não é? Ver o homem. Não disse? Eu estou como bonito, mas é um bom jovem. É educado. Eu sou bonito, mas... É uma detenção. Walking Dead. Bom. Ele disse o quê? Walking Dead? Dele, como tal, não. Ele não tem carro. Ela deixou transparecer Maranza, isso aí. Atenção. Maranza, eu aprendi com os moçambicanos. Maranza são mulheres interseiras. Principalmente nesse último trecho que eu publiquei da minha convidada moçambicana. São mulheres interseiras, em termos moçambicanos. Maranza, eu não sou Maranza. Maranza, se eu estou a perguntar... Maranza. Eu sim. O Alfredo tem os seus 27 anos de idade. Onde é que ele mora? Em casa dos pais, certeza absoluta. Onde é que ele mora? Mora aqui. Tá. Com quem é ele mora? Mora com a irmã. Mas se a coisa é banal, eu não sabia responder. Não são banais, amigo. Não são banais.